Fala torcedor tricolor, deu o que falar nos bastidores do Leão, Fortaleza monitora a situação de Luan no Corinthians para reforçar o clube para a próxima temporada, mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, e ative o sino de notificação para não perder as últimas notícias do Leão. Com o objetivo de oferecer um novo camisa 10 para o treinador Vosvoda, o Fortaleza avalia a contratação de Luan, do Corinthians, de acordo com informações do Corinthiano Notícias, por tal especializado em conteúdo do clube paulista, o Leão se apresentou como um dos clubes que estão monitorando a situação de Luan, que retornou ao Corinthians após breve passagem pelo Santos na última temporada, Goiás, Coritiba e América Mineiro também estão de olho no meio a de 29 anos. Melhor jogador do continente em 2017, Luan sugeria como uma alternativa de menor custos para o Fortaleza, já que o Corinthians tem a intenção de oferecer um novo empréstimo do atleta, com salários pagos de forma integral pelo clube paulista. Contratado pelo Santos na janela de transferências de meio de temporada, o empréstimo de Luan era válido somente até o final do Campeonato Brasileiro. O Santos não demonstrou interesse em prolongar seu vínculo com o jogador, a antiga estrela do Grêmio encerrou a temporada com oito partidas disputadas com a camisa do Clube Santista, nas quais marcou um gol contra o próprio Fortaleza, e concedeu uma assistência. Na opinião do canal Últimas Notícias do Fortaleza, a contratação de Luan é arriscada, pois o jogador depois de sua saída do Grêmio nunca mais retomou o seu bom futebol. Você acha que Luan seria uma boa contratação para o Fortaleza? Seu comentário é muito importante para o Leão, e até o próximo vídeo.